O pastor alemão, uma das raças mais apreciadas em todo o mundo, oferece uma variedade de benefícios aos seus donos. E embora cada cão tenha suas próprias características, há um benefício que se destaca como um dos mais notáveis ao escolher um pastor alemão como companheiro. Bom pessoal, como vocês sabem, os pastores alemães tem uma história rica como cães de trabalho e guarda, mas desde a sua origem, também como pastores de rebanhos, até esse papel agora mais moderno como cães policiais e de busca e resgate. Eles demonstraram aí nesse tempo uma inteligência, lealdade e coragem excepcionais. E essas características tornaram o pastor alemão uma escolha muito popular para pessoas que buscam um cão que possa não ser apenas um membro da família, mas também fornecer uma camada adicional de proteção para o lar. Então, nesse vídeo vamos falar aqui que o benefício que o pastor alemão como um companheiro pode trazer é a sua excepcional capacidade de proteção e segurança. O pastor alemão tem um instinto protetor, onde ele se sente responsável por sua família ou território. Vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos onde mostra aqui a natureza vigilante e alerta desses cães de guarda, onde eles são capazes de detectar qualquer atividade suspeita ou algo que eles precisam ali estar vigilantes para proteger uma pessoa, uma criança. Então, eles têm esse potencial. É muito interessante e é um ótimo benefício onde o pastor alemão traz aí e oferece para os seus donos. Em resumo, pessoal, o pastor alemão pode trazer aí para você vários benefícios, mas é importante lembrar que você deve oferecer um treinamento, uma socialização e quando eles são criados da maneira certa, os pastores alemães não apenas podem ser guardiões confiáveis, mas também membros amorosos e leais da família. A CIDADE NOVA